Boa noite, Alan. Eu queria que você falasse sobre o desempenho da tua equipe hoje, o tamanho dessa vantagem construída, mesmo com o placar mínimo diante do retrô, diante de um adversário que fez uma competição também muito boa e o nível de competitividade que teu time fez hoje numa partida tão importante como essa, que é a primeira para brigar por uma vaga na final do campeonato, Alan. Boa noite. É um jogo difícil, como a gente já esperava, muito tempo, muito nervoso, no primeiro tempo principalmente, a gente errando passes relativamente fáceis, tomando algumas decisões equivocadas e depois que a gente assentou um pouquinho a nossa ansiedade, que é natural até certo ponto numa semifinal, conseguimos jogar, conseguimos criar algumas situações e no segundo tempo tivemos um controle maior, tivemos um desempenho maior. E em relação a essa competitividade, acho que tem que ser essa identidade que nós temos que manter. a conversa depois do insucesso dentro de casa pela Copa do Nordeste foi direcionada para esse ponto. Hoje o futebol está muito nivelado. Se você não competir, se você não se manter organizado, se você não manter uma equipe com uma postura durante todo o tempo, dificilmente você vai conseguir o resultado positivo. E hoje nós conseguimos manter essa postura, mesmo cometendo alguns erros a mais no primeiro tempo. E criamos espaço, fomos seguros lá atrás, não deixamos de atacar e aproveitar as oportunidades de contra-atacar quando a equipe do Retro se lançou à frente. Eu fico feliz pela entrega e também pela evolução e pela recuperação. Eu falei na entrevista passada, depois da nossa pervota, que o futebol tem essa vantagem. O próximo jogo ele te dá a oportunidade de mostrar que aquilo foi um tropeço, que o perfil da nossa equipe não é aquilo. E a gente soube lidar também muito bem com a questão emocional. Acabamos ali o primeiro tempo com uma cobrança que é natural até certo ponto. E voltamos no segundo tempo mais fortalecidos ainda. E é uma vantagem. São dois jogos. Terminamos o primeiro tempo, vamos dizer assim, que é uma coisa que a gente sempre fala no futebol, com essa vantagem, mas não vamos sentar em cima dela. Nós temos que competir, saber da qualidade do adversário, saber das nossas qualidades e também das nossas limitações, e manter essa postura. Eu acredito que com essa postura que nós tivemos hoje, de ser agressivos, no momento que tem que ser trabalhar a bola, no momento que tem que trabalhar e oscilar, essa questão de velocidade com posse, eu acho que a gente cresce muito no nosso jogo. E valorizar os jogadores que entraram. Jogadores que estão aí, muitas vezes, desempenhando funções que não é a primeira função, são opções que já fizeram, mas não são jogadores de origem, e deram uma resposta muito positiva, muito positiva, e a gente fez a diferença a nosso favor. Obrigado. Professor, boa noite. Parabéns pelo resultado. A gente fala muito do aspecto ofensivo do Náutico, é um assunto recorrente das coletivas, e hoje a gente viu um primeiro tempo que você falou com algumas falhas, ali naquela parte final de campo, e um segundo tempo que mudou muito, principalmente depois do gol. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Náutico está sofrendo muito com a ausência de peças no setor de ataque, enquanto a defesa vem mantendo os mesmos jogadores sem tantas lesões. O gol no começo do segundo tempo e a mudança de postura, com o Náutico se propondo a atacar mais, mais solto mesmo, mostra para você que é também um aspecto psicológico, que alivia essa tensão depois do gol e os caras começam a soltar. Mostra que, apesar dos desfalques, você consegue extrair alguma coisa, mesmo improvisando uma peça ou outra? Boa noite. Sem dúvida, eu vejo a questão ofensiva mais pelo lado da efetividade do que das oportunidades. A oportunidade a gente cria, a gente trabalha, a gente tem, em média, 15 finalizações por jogo. Dessas 15 finalizações, se a gente melhorar a nossa efetividade em 10%, ela acaba gerando um gol e meio na matemática. Então, essa efetividade eu acho que é fundamental. E a gente jogar, a cobrança vai existir, não só aqui, mas em todos os lugares, quando se trata de uma equipe tradicional, uma equipe que veio um pouquinho ferida por alguns anos anteriores, é natural esse tipo de cobrança e a gente tem que ter muito equilíbrio. E hoje nós mostramos esse equilíbrio, mesmo de repente no primeiro tempo a gente errando, tomando algumas decisões equivocadas, como eu falei, mas continuamos jogando. E no segundo tempo, depois de abrir o placar, as oportunidades aumentaram também, pelo fato do adversário proporcionar esse tipo de situação para nós. Fomos muito efetivos defensivamente, sem recuar, sem a gente colocar, perdendo a palavra, a bunda lá atrás. E soubemos aproveitar os espaços, poderíamos até ter definido, e aí bate nessa questão de efetividade. Definido alguns lances com um pouquinho mais de tranquilidade, poderíamos estar falando de um placar, é um pouquinho maior. Mas é valorizar o nosso trabalho, respeitar que do outro lado também tem uma equipe que trabalha, uma equipe qualificada, e a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas estamos cada vez mais preparados para isso. E repito, respondendo a tua pergunta também, que ele tem que valorizar esses jogadores, que entra no Spalgo, uma função que não é dele. O Maranhão, que vinha com pouco ritmo de jogo, tem característica mais de jogar pelo lado, entra centralizado. O Marco Júnior, eu acho que, encorpou mais o nosso meio de campo, com a qualidade, com diminuindo o número de erros. Nosso sistema defensivo, muito seguro, com a linha de quatro posicionada, se preservando menos. Eu acho que no jogo passado a gente se preservou um pouquinho mais, e em muitos momentos a gente tem que ficar de mano, sim, confiar no nosso potencial. E essa somatória de fatores, juntamente com o nosso comportamento, com a nossa postura e com o apoio do torcedor, acaba tendo um combustível a mais. E foi o que aconteceu. Boa noite, Alain. Minha pergunta é bem próxima à que eu fiz, depois do jogo de terça-feira, que naquela oportunidade a torcida saiu bem chateada, vaiando, cobrando. E aí você falou, depois daquele jogo, que o futebol tem disso. Você até citou agora há pouco, de pouco tempo você poder mudar esse cenário junto à torcida. E a gente vê hoje a torcida super feliz, apoiando, comemorando ao fim do jogo. Isso vai exatamente de encontro ao que você falou, né? Depois do jogo contra o River, eu queria que você comentasse sobre isso. Boa noite. Sem dúvida. A gente tem um certo tempo já dentro do futebol, dentro de uma vestiária, mas profissional eu tenho 27 anos. E nenhuma equipe é diferente. Umas são mais acentuadas, tá cobrando, são outras um pouco menos. Mas o torcedor, ele quer o mesmo que nós. Em alguns jogos a gente se incomodou muito, querendo dar uma resposta, querendo mostrar que a gente tá querendo, que a gente tá brigando. E esqueceu de se organizar, esqueceu de tomar as decisões mais claras, tentando fazer uma aula a mais pra retribuir o apoio do torcedor e diminuir a cobrança. E acaba saindo da característica e o jogo acaba se tornando mais difícil. Então a gente conversou, eles conversaram entre eles também, que nós temos que sempre respeitar a opinião do torcedor. Isso é uma coisa que eu sempre falo, é a cobrança verbal, uma outra ofensa, infelizmente, que faz parte do futebol. Eu sei que ninguém gosta, né? Nenhum jogador gosta, nenhum treinador gosta. Mas, infelizmente, é uma coisa inerente, principalmente ao futebol sul-americano. A gente tem que saber quando é com isso. Hoje a alegria do torcedor é a mesma nossa no vestiário. E a tristeza nossa dentro do vestiário e a cobrança nossa dentro do vestiário no último jogo também é a tristeza e a cobrança do torcedor. E aquilo que eu falei, até usei uma palavra depois de uma derrota, que é difícil de se usar, e às vezes você é cobrado por isso, né? Da questão de ter paciência, de nos apoiar. Não é nem a questão da paciência, nos apoiar. E eu sempre falei isso, desde a minha apresentação. A torcida do Náutico, a nossa torcida, ela faz a diferença quando joga junto. O Patrick, tendo câimbra, teve uma pancada na panturrilha, e aí o torcedor levantou ele. Não foi ele que levantou só por conta própria. É o torcedor levantou ele. Então, esse tipo de entrosamento, nós vamos adquirindo com a sequência, com as vitórias, ele vai ser um fator primordial dentro da nossa casa. Ela tem que ser favorável a nós, não um peso a mais. Então, eu acho que essa questão emocional, esse equilíbrio emocional de você competir, mas sem se desorganizar, foi fundamental e primordial. E eu falo, às vezes o alvo maior, às vezes não. O alvo maior do sistema de alterador fica parado ali, né? Não corre pra lá, pra cá. E a gente respeita, a gente tem que entender, procurar entender. O alvo maior do sistema de alterador é um fator primordial. Isso aí, eu acho que vai ser fundamental nas competições que nós vamos disputar e brigando pelos objetivos que nós traçamos. Boa noite, Alain. Tá ligado? Tá ligado? Boa noite, Alain. Parabéns pelo resultado de hoje. A gente sabe que toda vitória, ou até toda derrota, o mérito ou o demérito é coletivo. Porém, como você falou agora há pouco do Patrick, eu queria que você, se você me permite, fizesse uma análise individual do Patrick. Porque, na minha opinião, ele é um dos candidatos a craque do que foi na perna do canal. Não só pelos gols decisivos, fez gol no Clássico, fez gol contra o Afogados, fez o gol da vitória hoje. Então, queria que você fizesse uma análise, se você concorda, que ele é um dos candidatos a craque, e uma análise do futebol que ele vem praticando, não só na questão de ser decisivo, de comandar o meio campo, ser o cérebro do time e ajudar a equipe em busca dos objetivos. Bom, Alain, obrigado. Os parabéns são para todos nós que trabalhamos no dia a dia. E o Patrick é um jogador que vem evoluindo desde a primeira rodada. Vem desempenhando funções que a gente determina e que tem uma inteligência para desempenhar. É um jogador de construção, de criação, com uma característica um pouco diferente dos outros. É um jogador canoto, que tem uma boa finalização, que tem uma boa bola parada, e está entendendo cada vez mais essa movimentação que ele precisa fazer. Hoje ele foi mais agudo, atacou mais no espaço, pisou mais na área. É um jogador de tensa, com missão física, para desempenhar esse tipo de função. E juntamente com a nossa equipe, ele acaba criando situações de desequilíbrio para o adversário. E a confiança vai aumentando. O próprio jogador sabe quando ele joga bem e quando ele joga mal. Então, durante a semana a gente conversou, ele falou, eu senti, não fui bem no último jogo da Copa do Nordeste, eu falei, vamos embora, se recupera. A oportunidade está aí para todos nós. Não podemos ficar lamentando, temos que trabalhar. E é um cara que se dedica demais durante o dia a dia, e tem uma liderança que é diferente. É uma liderança técnica. É um jogador que não precisa estar cobrando os outros, mas toda vez que ele fala, ele é muito bem ouvido dentro do campo. Hoje ele teve uma participação muito importante no posicionamento do Maranhão. Quando o Maranhão entrou, ele orientou, explicou, encalgou, e acho que isso é fundamental, e eu concordo com a produção dele. Eu vejo, sim, ele com um potencial muito grande, e o meu voto seria para ele, não é do que o meu jogador, não é mais. Seria para ele, sim. Boa noite, professor. Parabéns mais uma vez pela vitória. Eu queria falar com o senhor sobre essa parte técnica. O senhor usou a dobra de laterais, hoje já usou outras vezes, e uma coisa que a gente vem questionando muito, mesmo com o Lohan, não tão bem, será que o Náutico não conseguiria fazer um 4-4-2 com o Lohan, o Marco Júnior, o Marco Antônio e o Patrick, e tendo dois atacantes? Porque é a sequência dos jogos, e aí eu vou até ser abusado e fazer mais uma pergunta, essa sequência de jogos, a gente vê muitos jogadores sentindo, o Patrick sentiu hoje, o Thalicinho também, então queria que o senhor avaliasse essa possibilidade. Obrigado. Boa noite. Eu vejo essa possibilidade a partir do momento que você tem jogadores com essa característica. se eu entro com o Marco Antônio, o Marco Júnior, o Lohan, poderia ser falado que eu estava jogando com três volantes. Então a gente tem que analisar as coisas contra o Iêve. Quando você joga um 4-4-2, acredito eu que você está falando no quadrado, a dificuldade maior estoura no lateral, lá atrás. Precisa de alguém para recompor pelo lado do campo. No Marco Júnior, nem o Marco Antônio tem essa característica de recompor pelo lado do campo. Então a gente ficaria exposto, não teria essa recomposição e principalmente não teríamos a velocidade para jogar. São jogadores de construção que precisam ter outros companheiros à frente deles para eles poderem alimentar. Você não tem como colocar o Marco Antônio e o Marco Júnior num contra o lateral adversário. Você não vai ter sucesso. Então nessa situação quando se fala com dois atacantes, com um quadrado no meio de campo, ela é meio difícil de se fazer. hoje em dia em qualquer tipo. Geralmente se faz um losango para ter uma cobertura maior e um apoio maior defensivo para os laterais. Esse 4-4-2 que a gente jogou em algumas épocas que às vezes se utiliza quando se está perdendo a partida, vai muito em relação à característica individual. Você vai ter uma posse de bola com quatro jogadores de qualidade, dois atrás, dois na frente, mas você não vai ter a missividade pelo lado. Coisa que a gente teve hoje com o Talicinho, com o Fernando, o próprio Luiz Paulo. Então são situações que a gente visualiza, que são muito mais fáceis de se visualizar do que propriamente de praticar. Mas a gente já pensou situações, trabalhamos no dia a dia essa situação, nós trabalhamos com três amigos, trabalhamos com o quadrado e não houve um rendimento. Talvez o maior problema hoje em dia seja não ter a possibilidade de se acompanhar ao trabalho do dia a dia. Quando você tenta alguma coisa e ela não funciona, não é no jogo que a gente vai tentar de novo. Então a gente procura ter esse equilíbrio, procurar extrair o máximo possível da característica desses jogadores, independente do sistema. e essa variação eu vou um pouquinho mais além. No final do jogo nós jogamos um 4-4-2 porque o Fernando estava fazendo desequilíbrio pelo por dentro e o Luiz Paulo fazendo desequilíbrio por dentro, deixando um pouco mais adiantado o Maranhão e o Patrick. Então são situações, são nuances do jogo que mudam a questão médica de linha de 4, de 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3. O futebol ele é muito dinâmico para se manter fixo qualquer tipo de sistema. E essa versatilidade eu vejo que a gente vem efetuando nas melhores partidas que nós fizemos a gente vem efetuando com muita qualidade. Acredito que respondia a tua pergunta. Alô, boa noite. Parabéns pela vitória. Projetando já o próximo jogo do Me Contra o Retro, o que a gente pode falar sobre Júlio César? O que o departamento médico passou para você? E saber dos jogadores de hoje, o Talicinho acabou sentindo ali e foi substituído, o Fernandinho lá do outro lado chegou a sentir, mas ficou no jogo, desses atletas, já que é o seu maior calo. É o departamento médico e o setor ofensivo do Náutico. Boa noite. Em relação ao Júlio, foi feito lesão e de ressonância ele sentiu desconforto muscular na posterior. E teve também em relação ao último jogo aquilo que eu falei e eu não posso de repente depois de uma derrota abrir algumas situações que parecem guleta. Nós tiveram seis jogadores com uma virose muito forte de diarreia, de sintomas gripais e o Júlio foi um dele inclusive teve que passar um dia tomando soro no hospital. Isso acabou a lesão muscular e esse problema que ele teve. Inclusive, a nossa nutricionista teve internada uma virose que não tem como você controlar muito. Então, ele teve essas duas situações vamos esperar o resultado da ressonância dele e ver qual é o melhor caminho que a gente formar juntamente com o departamento médio. O Taras foi mais uma questão de desgaste uma pancada que ele levou também. O Arnaldo talvez preocupe um pouquinho mais que ele vem sentindo esse desconforto no último um pouquinho acima do último e há algum tempo são situações de desgaste natural. São jogos muito intensos são jogos onde a entrega física ela é muito grande e nós temos um grupo que muitas vezes não tem pra você preservar demais. Nós temos e eu falei isso também que as rompentes muitas elas não vão ser prioritárias a, prioritárias a B. Nós vamos procurar colocar o que a gente tem que melhor com essa situação no departamento médico em contrapartida a gente espera que o Barça já tenha condições o Arnaldo hoje ajudou demais na questão física na questão da recomposição são jogadores que a gente sabe que tem muito pra entregar e estando numa condição física boa de saúde eles vão nos ajudar a gente tem aí também a rola do palco sério são situações que vai vai nos dando condições de pensar um jogo de uma maneira um pouco diferente e é por isso que quando a gente perde a gente também não pode entrar no desespero que ele ia contratar cinco, seis jogadores e uma vez só que acaba transmitindo uma insegurança muito grande para o grupo prova que a gente precisa qualificar e não é uma vitória que a gente vai dizer o contrário mas estamos com tranquilidade com equilíbrio monitorando o mercado vendo as condições mercado muito infacionado principalmente pela questão das ligas que valorizaram as contas questão de safra tudo isso os clubes tem um potencial a mais financeiro e a gente acaba sofrendo um pouco mas eu vejo que algumas peças três, quatro peças para reforçar alguns centúrbios elas serão bem-vindas isso é um consenso nosso inclusive para a diretoria em relação a esses jogadores a gente espera contar com eles o mais breve possível que quanto mais dor de cabeça eu tiver vai escalar melhor o rendimento do nosso parceiro o ponto de cheio é nosso primeiro para a liberação do mundo